Hanukkah Sameya, acabamos de acender a sexta vela de Hanukkah e hoje eu queria falar um pouco sobre essa vela que está mais alta que seria chamada de Shamash, em hebraico e em português seria o auxiliador mais ou menos porque o Shamash é como se fosse que essa vela que através dela acende todas as outras velas esse é o que auxilia você a cumprir a mitzvah, da mitzvah de acender a Hanukkiah, as velas de Hanukkah e aqui a gente pode entender o seguinte, que o Shamash é como se fosse a pessoa que acende as outras velas porque cada vela é como se fosse uma pessoa e às vezes precisa vir alguém e acender a luz que cada um possui às vezes a nossa luz está apagada, então a pessoa vai lá, por isso que ela é um pouco mais alta e ele acende as velas, então quando você vê os outros com as suas luzes apagadas seja um Shamash, auxilie, vai lá e acende a luz porque o fogo é diferente de todas as outras coisas que existem na natureza as questões materiais, que quando a questão material, por exemplo um copo de água se você quiser dar um pouco de água para o próximo, você perde a sua água o fogo não, o fogo quando você acende, você multiplica você não perde nada você sempre vai ter a sua, se o fogo está aceso, você tem tudo o que precisa então assim é um professor, assim é a pessoa que ajuda o próximo a pessoa que acende o fogo no mundo e ilumina o mundo ele só transmite luz e nunca perde nada então o Shamash, embora não seja o principal de Hanukkah porque a Hanukkah é feita pelas outras velas que são acesas, são as luzes que passam a existir que não tinha mas ela só é possível através do Shamash, que já tinha mantido a sua luz acesa e aí ele pôde fazer com que os outros acendessem a sua própria luz então seja um Shamash, auxilie e não fica com soberba, com arrogância, fala ah, eu ensino, eu que trago a luz, não, é o contrário ele não faz parte da mitzvah, ele está acima mas o nome dele é Shamash, auxiliador, porque ele só auxilia ele é como se fosse alguém que venha a servir o próximo porque o verdadeiro líder, o verdadeiro professor na verdade ele serve aos alunos, ele serve aos liderados porque eles são os principais, Hanukkah Samir e aí e aí e aí